Olá pessoal, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como utilizar a nuvem da UTF-PR, o Cloud. O link de acesso está ali no Moodle. Por ser da UTF-PR, você pode acessar o seu login normal, o que você utiliza para acessar o seu e-mail e tudo mais. Então, acessar utilizando o meu, coloca sua senha, pronto. Está aí, eu estou dentro do meu espaço virtual da UTF-PR. Então, eu tenho aqui opções para os arquivos. Dentro do meu login, eu posso alterar algumas configurações. Então, por exemplo, eu posso, tenho ali o meu e-mail, que é institucional. Eu posso, ele me informa que eu não tenho, que eu não sou membro de nenhum grupo. Então, eu posso criar um grupo aqui, para que eu possa ficar enviando o arquivo, ou recebendo o arquivo desse grupo. Eu posso sincronizar esses meus arquivos com o meu celular, desde que eu tenha instalado esses arquivos no meu celular. E a capacidade que eu consigo armazenar, que é de 20 giga. 20 giga. Então, eu tenho meio giga praticamente já, ou seja, 2.44%. Voltando lá para arquivos, algumas das ferramentas que nós podemos utilizar dentro do Cloud. Então, temos ali, dentro da pasta documento, eu tenho, eu posso enviar um arquivo, fazer um upload de um arquivo para dentro da pasta, dessa pasta. Ou de qualquer outra pasta que você tenha criado. Então, nós podemos enviar um arquivo do nosso computador para dentro da nuvem. Fazer um upload. Então, por exemplo, cliquei lá e enviar. Vamos escolher um arquivo qualquer aqui. Escolher um arquivo... Vou pegar esse arquivo aqui. Pronto. Então, veja. Ele vai fazer um upload. Pronto. Aqui está o arquivo, o qual eu inseri dentro da minha nuvem. Ok? Eu posso criar uma pasta dentro dessa minha nuvem. Então, pasta. Vamos pôr lá... Escolher um nome aqui, documento. Então, enter. Está ali, ó. Criei uma pasta dentro da minha nuvem. O OnCloud me possibilita utilizar alguns documentos do Office. Então, por exemplo, eu posso criar um arquivo texto, eu posso criar um documento. Por exemplo, vamos pôr lá. Texto 01. Então, ele vai abrir o Office interno. Então, este Office está rodando dentro da nuvem. Evidentemente que você precisa ter uma internet com uma taxa de transmissão de dados razoável, né? Para não ficar travando toda hora. Então, este dispositivo, olha, o OnOffice está rodando dentro da nuvem, né? Do Cloud da AutoFPR. Ok? Então, você pode editar o seu documento aqui, né? Feito a edição do seu documento, você pode salvar esse documento. Então, eu vou pôr lá. Teste 001. Ok. Então, eu posso salvar este documento como um doc, um PDF, um arquivo do LibreOffice, um TXT, enfim, né? Vamos escolher aqui um doc. Pronto. E eu quero que seja salvo na pasta documento. Ok. O arquivo foi salvo naquela pasta. Então, retornando lá para os arquivos, na pasta documento, está lá o texto que foi salvo. Ok? Beleza? O que mais? Nós podemos editar uma planilha. Então. Posso editar uma planilha dentro do OnOffice. Está aqui, olha. Uma planilha. E a mesma coisa, né? Eu posso salvar ela como um XLF, como um PDF, como um ODS. Vou salvar dentro daquela pasta que eu criei, ó. Pasta documento. Pronto. Foi salvo. Agora, só retornar lá para documentos. E pronto. Ali está dentro da pasta documento. Está. Salvo a minha planilha. Teste 001. Ok? Também, eu posso criar uma apresentação, PowerPoint, da mesma forma. Então, veja. Todas essas ferramentas estão dentro da nossa nuvem. Certo? Elas podem... Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você pode executar essas funções, por exemplo, do seu notebook, você pode executar essas funções do seu tablet, do seu celular, porque ela não está rodando dentro do seu dispositivo. Ela está rodando de dentro da nuvem. Ok? Bom, nós podemos também fazer... Uma vez que eu tenha lá um arquivo dentro da minha nuvem, eu posso fazer o download deste arquivo. Certo? Posso fazer um download deste arquivo. Eu posso baixar este arquivo. Então, ali, ó. Cliquei lá. Agora, automaticamente, ele já faz um download, mostrar na pasta onde este download foi feito. Provavelmente, este download foi feito aqui, olha. Download foi feito na pasta de downloads. Ok? Está ali, ó. Está aqui o documento. Ok? Eu posso excluir este documento. Eu posso renomear. Então, por exemplo, eu quero excluir este documento, texto 01. Clica lá em excluir. Pronto. Desapareceu. Ok? Uma função que é interessante dentro de todas as nuvens é o compartilhamento. Ok? Então, eu posso compartilhar este documento. Compartilhar este documento. Eu posso compartilhar este documento com um usuário ou com um grupo. Então, se você já tem um grupo de usuários criados, você pode digitar o nome desse grupo e todos os usuários receberão este arquivo, este arquivo que você está compartilhando, para que ele possa fazer suas alterações, para que ele possa fazer os seus comentários e enviar novamente para você. Ou para um usuário. Como eu não tenho nenhum grupo criado, eu vou mostrar com o usuário. Vamos pegar o usuário da professora Miriam. Então, Miriam Sester. Olha lá. Já aparece o e-mail da professora Miriam. Cliquei. Pronto. Então, este arquivo está compartilhado com a professora Miriam. Então, dentro lá da nuvem da professora, este arquivo já está inserido, onde ela pode editar este arquivo, ela pode fazer mudanças. Se eu habilitar essa opção Pode Compartilhar, ela também pode compartilhar este arquivo. Para que a professora Miriam saiba que recebeu, que tem este arquivo dentro da nuvem dela, eu posso fazer uma notificação por e-mail. Ou eu posso disponibilizar este arquivo através de um link público. Então, eu posso criar um link público. Veja. Teste 001.xls link. E nesse link, eu dou essa opção de baixar e visualizar. Se eu colocar uma senha, a pessoa que tiver este link, ela vai ter que digitar a senha. Então, eu tenho que passar esta senha. E eu posso dizer assim, olha, por quanto tempo este link vale. Eu dou uma data de validade aqui. E posso ainda enviar o link por e-mail para essa pessoa. Então, compartilhei. Pronto. Está lá. Compartilhado. Está compartilhado este arquivo. Então, o link de acesso a este arquivo é este aqui. Teste 001.xls link. E aqui, eu copio o endereço no qual está este arquivo. Copiei. Para a área de transferência. Você veja. Vou lá no Word. Opção de colar. Está aí, olha. Este é o link referente ao endereço do meu arquivo. Então, se a pessoa vier aqui. Se a pessoa clicar aqui no Word. Automaticamente, ela será redirecionada a este arquivo lá do Cloud. E ela tem a opção para fazer download deste arquivo. Ou, se ela preferir, ela pode abrir no OnlyOffice. Está aí. E ela pode operar, fazer as suas mudanças, salvar o arquivo. E, nesse momento que ela salvar este arquivo, você também vai ter acesso às modificações que esta pessoa fez. Ok? Então, essas são algumas das funções que nós temos dentro da nossa nuvem da UTF-PR. Eu tenho aqui, então, um diretório que me mostra ali, olha. O que eu estou compartilhando com outros comigo e o que está sendo compartilhado por link. Veja. Ele me dá aqui uma relação de tudo que eu estou compartilhando por link. Ok? Para o armazenamento externo, nós temos que fazer um outro download de um outro aplicativo que instala um diretório on-cloud no seu computador ou no seu dispositivo móvel. Ele instala esse diretório e tudo que você colocar neste diretório automaticamente será conduzido para a nuvem. Beleza, pessoal?